Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou Di Cariello. Eu sou Baroni. E solta a vinheta! Vamos nessa! Narguilê é cuzão, entendeu? Narguilê, parceiro. Isso é Brasília. Então vamos ao que interessa, rapaziada, ao nosso podcast. Não é Papa, é visão. Hoje com o DJ Baroni, DJ aqui da região. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Colou no rolê, vamos fumar um roxo. O cara também é narguileiro. Narguileiro raiz. Vai falar um pouquinho também do projeto dele como DJ. Se apresenta pra galera, seja bem-vindo ao nosso quadro, não é Papa, é visão. Beleza pessoal, sou o Baroni, pra alguns aí Marcos. Tenho 27 anos, dois anos de carreira aí como DJ. E, pô, muito corre aí na cena. Trabalhando agora na cena local aqui do entorno. O Paraíso, Jardim Gá, Ocidental, Lusiana, regiões daqui. Fortalecendo a nossa cena aqui. E, pô, fortalecendo a cena do narguileiro também, que ninguém te ferra, né? Já conhecia a lojinha lá também, né? Já conhecia, frequento, tem muito tempo. Pô, deixa eu ver. Recentemente você colou lá. Recentemente tô voltando a colar mais, porque agora tô tendo mais tempo durante o final de semana. Tento pelo menos no final de semana ali, pelo menos uma vez, ir lá fumar um rochezinho. Porque, pô, a referência no DF não tem nada parecido com o que é oferecido no narguileiro. Questão de conforto pra você fumar, variedade de essência, a qualidade em si. Então, pô, tem gente que sai de longe pra vir fumar aqui. Então eu que moro aqui do lado, não ia, vacilo. Então, frequento lá a lojinha desde 2014 já. Já no iníciozinho, então. Há 10 anos, né? 9 anos já? A narguileiro completou 10 agora. Compratou 10. Pois é, mano, desde 2014 já comprava peça pra lá fumar. Então, tô bem habituado aí com a lojinha. Sou cliente fiel. Tem um presentinho da nossa produção aqui, que, né? Vou passar a mangueira do narguile pra você. É lá ele, né, com o Ritaão? É lá ele. Presentinho leva de recordação da nossa produção, mano. Oi, pessoal. Biterigênica da Narguilele. É a pura, essa daí. Todo convidado que vem, a gente presenteia com esse brindezinho da loja. Vai levar de recordação. Espero que você guarde grandão, que mostra muito o nosso trabalho. Leva o nosso nome do canal e leva o nosso nome da nossa... O projeto da Narguilele. Então, mano, tocando mais na ideia, você começou mais telespectador, não foi? Igual a mim, né? Que curte eletrônico. Sim. E aí, depois que você falou, mano, acho que essa parada é pra mim... Eu sempre fui um amante de música, né? Então, frequentei bastante eventos antes de decidir começar a tocar. Sempre, pô, fiz bastante pesquisa musical pra ouvir no carro, ouvir em casa. Então, sempre curti muita música. E durante os eventos, assim, eu comecei a pegar uma paixão diferente, entendeu? Tipo, gostava de ir e prestar mais atenção, tipo, no que que o caralho tava fazendo, entendeu? Como é que ele tocava, o que que ele tocava. E, pô, pegar isso pra mim também. Então, pô, teve um momento que eu falei, velho, é isso que eu quero pra mim, vou correr atrás. E fui atrás de estudar, fazer um curso pra ver o que que era aquela parada ali que os caras faziam. Se era esse bicho de sete cabeças todo. Pô, se era difícil mesmo, porque eu não tinha contato nenhum. Então, fui atrás de quem sabia, quem conhecia. Pô, fiz o curso, joguei as caras aí na cena e tamo aí. Tem dois anos, completando dois anos agora também de carreira. Exatamente agora, em agosto, semana que vem. Pronto. Tem dois anos. Ai, que da hora, né, mano? Na Arguilha também, você falou que curte bastante aí também, né, mano? Tinha alguma predileta, assim, do Barone? Cara, eu gosto de limão. Limão? Mixinho, limão com sereira. Eu acertei nesse daí, mano. Acertou demais. Acertei, que foi o último vídeo que a gente soltou aí. Naizinha, limão com goiaba, recomendo. Tá aí, tá na pista aí. Tá na pista. Baronezoni gosta de narga também. Me amarro. Mano, você tem... O início foi há dois anos atrás, né, que você começou no projeto. Isso. Mas, depois disso aí, você já começou a tocar em algum rolê de amassas? Já tem algum clubzinho, alguma parada que você já se destaque? Que lembra, assim, que a gente não pode deixar de falar? Então, do começo ali, eu fiz o curso, comecei a procurar fazer meu próprio rolê pra ter onde tocar. Porque ninguém contrata DJ iniciante assim de cara, né? Então, comecei a fazer meu rolê, contratar a galera pra eu ir conhecendo o pessoal. E aí, pô, comecei a expandir primeiro os horizontes ali pro DF. Comecei a fazer os rolês aqui no Valparaíso. O DF também rola bastante. O DF hoje, tipo, tem a cena mais forte do que a do entorno, entendeu? Então, acaba que o pessoal daqui migra pra lá pra conseguir ter um espaço, ter onde tocar. Porque aqui tá ganhando força ainda. Já foi muito forte a cena do entorno aqui. Então, depois da pandemia deu uma diminuída e agora tá retornando com força. Então, o momento de pegar essa subida, entendeu, é agora. Fomentar a cena aqui do entorno, fortalecer o pessoal que curte música eletrônica. Então, tem bastante gente, tem gente que curte, tem gente que frequenta, tem a galera que abraça. Então, voltei pra cá agora, depois de ganhar um espacinho no DF. Tô tentando fomentar a cena aqui. Tem muito espaço bom aqui no Valparaíso agora. O Palazzo abriu as portas pra gente, o Antigo Castelo. O Soma tá fazendo bastante evento louco também. Vou tocar lá agora, final de semana. Quando o vídeo sair, provavelmente já vai ter rolado. Mas agora na sexta, amanhã, vai ter um eventozão estrondoso. Vou ler amanhã, tá convidado. Pô, pode crer. Convidado amanhã, de gala, pode colar. Vai ser louco amanhã. E aí, no DF, pô, tem o Mezanino. Não sei se já ouviu falar. Referência total. Foi um lugar de bastante aprendizado pra mim. Porque assim que eu terminei meu curso, como eu fiz o curso com o Raf, que era um dos produtores ali do Mezanino, conheci o Legan durante o meu curso também. Foi um cara que, pô, me abraçou desde o começo. Me deu oportunidade demais. Me botou realmente pra viver ali o bastidor da cena, sabe? Tipo, acabou que você pega muita experiência por você estar cercado de gente grande. Então, pô, tinha dois meses tocando, mas toda sexta, todo sábado à noite, eu tava lá junto com os caras que são top nacional. Trocando ideia ali, tomando uma. Até os ídolos, né, mano? Já trombou. Pô, vários e vários ídolos, cara. Eu acho que todos os meus ídolos, acho que tirando o Vintage, que eu nunca tive... Ele eu não tive contato ainda de trocar ideia. Ainda. De conhecer ainda. Mas eu acho que todos os outros, assim, que eu admiro e, pô, sou fã, já tive a oportunidade. Alguns até de tocar na mesma noite com os caras, que era um bagulho inimaginável quando eu comecei. Não pensei que ia chegar nesse ponto. E graças a Deus e ao pessoal da Evo, lá do Mezanino, que me abraçaram. Tive essa oportunidade de conhecer toda essa rapaziada, de estar em vários rolês loucos e adquirir esse conhecimento que me abriu outras portas, entendeu? Porque, querendo ou não, lá é um polo de música eletrônica em Brasília. Então, se você tá lá, o pessoal que tá em volta te ver diferente. Sim. Começa a reparar em você. Fala, pô... Tá destruindo aí, pô. O eletrônico tem muito, né? Tá destruindo. Pô, se esses caras lá estão dando oportunidade, o cara deve ser bom. Aí, nisso, o pessoal ficava curioso e me chamava, tá ligado? E, tipo, pô, foi indo, foi evoluindo. Aí, consegui chegar a tocar em outros estados também. Pô, ano passado, agora, no Réveillon, fiz minha estreia fora de Brasília, Goiás, aqui. Fui pra Bahia, do Universo Paralelo, que é o festival dos Pais Baló, aqui do Bascar. Já colei muito bom, por sinal. Ponto, foi já? Ainda fui no Réveillon desse daí, moleque. Sete dias de loucura. Não, é loucura, é muito bom, mano. Fui uma vez só, moleque, mas também emagrei esses cinco quilos desse rolê, vou te falar. Eu voltei fininho, agora... É, moleque, o Universo Paralelo é gigante, velho. Eu acho que é um dos maiores do Brasil, né, mano? O maior da América Latina. De Psytrance é um dos maiores do mundo. É, um dos maiores do mundo. Tá ligado? E tem aquele palco Club Club, Nadal. Tem outros, né, Pirata, enfim. Altos rolezinhos, filé também. Pô, é? Toca reggae também. É sensacional, mano. É uma experiência que eu recomendo pra... Mesmo que você não seja fã de música eletrônica, se você é fã da vida, cara... Pô, já tocou no Universo, né? Vai. Já deu. Eu já toquei no Universo, moleque, é referência, né? Tô querendo voltar esse ano aí, velho. Tô fazendo meu... Beixando meus pazinhos pra voltar. Pra curtir. Bora. Eu gosto muito de eletrônica, a galera que me conhece tá ligado. Já fui duas vezes pra Tomorrowland na Bélgica. Fui todas as vezes que teve edição da Tomorrowland Brasil, fui em 2015, 2016. Ano passado, esse ano, já tô com tudo comprado, já pra colar. Se Deus quiser me permitir, estarei presente mais um. Mas a intenção mesmo é sempre estar colando nesses eventos, velho. Parece que é uma paixão. Depois que você vai nos primeiros, pega aquela vibe que nós curtem, tá ligado? E aí, interação com o DJ, vai pegando amizade com a rapaziada, tá ligado? Tira o chapéu pra quem faz acontecer, porque levanta a galera, volta pra cima, mexe com o público, entrega uma parada muito... O cara é um maestro de emoções, né? Não é só o cara de ir lá e virar música, porque ele, pô, é o comandante da noite, né? Então, cara, se tu não estiver num dia bom, tu não vai conseguir passar a energia que você quer pra tua galera ali na pista, tá ligado? Tipo, você não consegue desempenhar, você não consegue transmitir sua arte. Porque, querendo ou não, é uma expressão, entendeu? Uma expressão de sentimentos, uma expressão artística. Então, o pessoal tá ali pra ver o que você tem oferecido, qual é a energia que você quer passar pra aquela galera, qual é a mensagem que você quer passar. Então, tudo isso envolve ali a ação do DJ, cara. Tem muita gente de fora que, às vezes, acha que o cara vai lá e, pô, tá ali só pra virar musiquinha, sei lá. Tem uma galera chata pra caramba que pede música, tipo, acha que o cara é Spotify, tá ligado? Pô, não é. É igual a música dessa e toca pra mim, pô. Pô, teve... Pô, foi. Não é que eu forro ali agora. Que teve um pessoal que chegou, não, pô, tu baixa aí na hora aí, pô. E o cara ali entrando pra tocar, tá ligado? Pô, como é que eu baixo, pô? Não tem como. Mas, tipo, eu tento lidar da melhor maneira possível, porque, querendo ou não, quando você que é comerciante vai saber, cara, você lidar com o público é muito importante tu saber o que que cê fala, ter toda essa ponderação pra que não... Pô, você não acabe sendo grosso com alguém no dia ruim, entendeu? Acaba desrespeitando alguém. Então, você tem que ter a cabeça no lugar. Então, eu sempre recebo a galera com sorriso no rosto. O nego vem pedir, pô, toca não sei qual. Eu falo, não, beleza. Tá ligado? Tipo, ou então, tipo, quando eu não tenho, quando eu não quero, eu falo, não, próximo dia ele vai tocar aí. Já tá combinado. Próximo dia ele vai tocar. Com certeza, você vai ver um monte na carreira ainda, né, galera? Nós também é assim, já foi em algum momento, tá ligado? Não de ficar pedindo a música, senhor. Eu tô ligado que eletrônica a gente não é tão de... Mas tem público que chega meio que sem saber, né? Tem, tem a galera que... A gente tem que receber, porque às vezes é a primeira vez do cara lá. Então, se ele tiver uma noite ruim, ele não vai voltar. Então, pô, tem que receber o cara com sorrisão no rosto pra ele se sentir em casa mesmo. Então, essa é a função ali do DJ, ao meu ver. O Universo Paralelo, você conheceu muita gente lá também nesse sentido aí, né, mano? Cara, é um network muito louco, cara. Você, pô, conhece gente do Brasil todo, entendeu? Voltei de lá com várias amizades no São Paulo, várias amizades no Rio. Conheci até uns gringos, muito louco lá, tá ligado? Pô, fiz amizade com a menina que é prima do Uriel aqui do Gama. O moleque aqui do Gama, meu brother, meu sócio em alguns rolês, ele tem uma prima da Alemanha. E a prima dele, da Alemanha, veio tocar no Universo. Eu conheci ela lá sem saber que era a prima dele. E aí, pô, muito louco, velho. Muito louco. Você conhece a galera e volta de lá com uma bagagem insana. Voltei de lá outro profissional, outra pessoa, entendeu? E, graças a Deus, quando eu pisei o pé em Brasília, várias portas que até então não se abriram, foram se abrindo. Várias pessoas que não reparavam no meu trampo, começaram a reparar. Então, pô, é uma experiência que eu sou muito grato de ter vivido. Espero passar meus próximos 20, 30 réveillons lá. Pra mim é ali, e é isso, cara. Ficou... Meu ano agora vai girar em torno de, pô, não de ir pra lá, mas em torno de ir lá comemorar o ano bom que eu tive. É, passar aquela virada... Exatamente. Realmente lá é histórico. É histórico, é. Você tem... Você trampa o ano inteiro, tá ligado? Pra ter um bom resultado, chegar lá e, ó... Até pra quem vai curtir já é bom, é? Porque você tem essa sensação mesmo, tipo, cara, valeu a pena um ano, papo, o negócio é realmente foda. Você falou de referência aí, mano, você falou do vintage. Quem mais aí foi aquele que você falou, mano? Cara, eu tenho... Deixa eu apontar aqui, são três referências distintas. O vintage é um cara que eu curto... Estouradíssimo. É, ele estouradíssimo. Ele é o 01, né? Ele é o 01, cara. Ele representa o Brasil muito bem lá fora, entendeu? O cara é um monstro em todos os sentidos. E é um cara que tem uma mística ali de eu ir ver, de eu curtir a musicalidade que ele faz, tipo, o jeito que ele toca. Eu me inspiro muito no jeito que ele cativa a galera. Ele é um cara magnético, tá ligado? Então, é um cara que se você anuncia hoje, pode ser qualquer cidade, vai dar sold out, vai estar lotado lá pra ele. Ele é um cara que a galera acompanha mesmo e, tipo, reverencia o cara como o monstro que ele é. Como merece, na verdade. Sim, como merece. Ele realmente... Na última hora, a gente contava, o bicho tocou com a camiseta do Brasil, mano. E o bicho nem é brasileiro, o bicho é paraguai. Ele é paraguai, é. Só que ele levanta tanta bandeira do Brasil, mano. Ele nasceu no Paraguai, aí ele foi criado no Mato Grosso, se eu não me engano. Ele é um cara sinistro, mano. Aí, ele é o cara que eu curto, tipo, ver o jeito que ele desenrola a construção e o jeito que ele cativa a galera. É uma das minhas referências nesse quesito. A outra referência é o One Boss, que é outro cara que, pô, se eu não me engano, ele é agenciado pela Tomorrowland, cara, é estoradaço. Tanto que ele toca mais na gringa do que aqui, cara. Na Europa, ele é reverenciado tanto quanto vintage, né? Ele é um cara que, a sonoridade que ele toca, hoje em dia, eu já não me vejo tocando mais, entendeu? Já não combina tanto. Mas ele é aquele cara que tem a mística de eu ir lá e ver ele. Porque, por muito tempo, eu acho que até hoje, ele é meu DJ favorito, tá ligado? Ele é o cara que, antes de eu tocar, eu olhava assim e falava, caraca, esse maluco, ele é bravo. Foi o melhor set que eu vi na minha vida também. Foi o set que, eu falo pra ele até hoje na Estroque Deia, pô, tem um número dele aqui, um bradesão. E eu falo pra ele, irmão, eu decidi virar DJ no dia que eu vi tu tocando, tá ligado? Então, uma parada muito marcante pra mim, o Dudão, o Um Boss. E questão de sonoridade, do cara que eu mais me identifico tocando, que eu vejo, caraca, mano, esse cara toca o que eu gosto de tocar, esse cara é sinistro, de discotecagem, de produção, de seleção musical, é o Pascal, que é o irmão do Alok. Que, porra, pra mim, é o maior monstro em questão de produção hoje no Brasil. O cara é sinistro. Ele é sinistro, ele é daqui de Brasília também, tanto ele quanto o Alok. Então, são inspirações que a gente tem mais próximo. Você consegue ver o cara que saiu daqui e deu certo, o cara é um monstro. E era um dos sócios do Mezanino também. Então, é um dos caras que eu tive contato vendo de perto, pude trocar ideia, tá lá várias vezes em que ele esteve tocando. Então, é o cara que conseguiu me passar um aprendizado, talvez ele nem saiba, mas só de eu estar ali vendo ele, podendo trocar ideia, eu aprendi muito com o cara. É um cara que eu troco ideia também regularmente pelo Insta, já mandei alguns sons para ele, sempre dá feedback. O cara é fora da curva e hoje é meu favorito em questão de inspiração. O cara, eu quero tocar igual esse cara aí. É ele. Foda. A parte que você toca mais ali é a vertente nesse sentido aí do eletrônico, porque são várias, né mano? São várias. Hoje eu me identifico mais com o house, que é o classicão que nunca sai da moda, é o preto básico, né? Igual roupa preta, não sai da moda. O house é atemporal, é eterno e nunca falha. Você está em dúvida, cara, mete um house, um classudo que vai dar certo. O tech house também, que é outra parada que é universal e sempre dá certo. Inclusive, eu acho que hoje é a vertente mais popular do Brasil, é o tech house. É uma parada do gosto, do senso comum, que todo mundo curte. Se você for tocar, se tiver em dúvida também, se você vai soltar um tech house, a pista vai explodir, com certeza. E uma parada que está vindo nova, forte aí, que é o indie dance, que já é uma parada mais nostálgica, com sintezão mais metálicos, tá ligado? Umas batidas mais quebradas, que é muito próximo ali entre o melodic técnico, que é uma parada que eu já curti bastante, hoje em dia eu já dei uma esfriada, porque eu achei que ficou muito, como é que diz? Ficou muito repetitivo, eu comecei a achar as músicas muito iguais, e aí eu dei uma, dei uma parada de tocar, tô mais focando no indie dance, que é a parada que tá vindo, que eu acredito que vai ser a próxima tendência pro ano que vem. E aí, a minha vibe é misturar isso tudo, pegar, pô, você pega um 7.5, você vai ouvir indie dance, você vai ouvir house, você vai ouvir tech house, então eu sou um empregador de música boa, não gosto de me prender à vertente, mas essas são as três que eu gosto de transitar, aí pra mim importa a música ser boa, se for um tecno bom, se for um house bom, se for um tech house bom, pra mim tá valendo no meu 7, e a importância é eu passar uma mensagem legal pra galera, conseguir construir um 7 que vai passar uma energia legal pra galera naquela noite ali. E falando de lançamento aí, já tá vindo com alguma coisinha aí, já tem alguma parada pra soltar pra rapazada, e tem meira mão também, de repente, vou buscar aqui do Maró. Vou buscar aí, botar um trechinho daqui a pouco. Cara, tem algumas músicas que estão paradas aí, tem mais ou menos um ano que eu deixei elas prontas, tava esperando o momento certo, tipo, de amadurecer na produção musical e poder soltar, porque querendo ou não, como eu tenho uma carreira curta relativamente, eu ainda fico meio receoso de lançar algumas músicas, porque às vezes eu não tenho certeza se é aquilo que eu quero, se tá bom o suficiente, então agora eu acho que eu tô atingindo essa maturidade de começar a soltar, tô pegando referência com vários monstros da produção daqui, o Bruno Val, o Dantezinho que veio aqui, pô, Bruno Val, pô, quebra tudo também. Quebra tudo também, monstrinha demais. Tocou na primeira peça da Nag Lele, velho, nove anos atrás, primeiro aniversário, tocou e já tocou por várias, depois veio o Dante também, que tá com a cena, muito foda. São os dois monstrinhos aí mais antigos, né, da reunião aqui, que eles tão na cena, tão tão bom. E tão investindo também, né, tempo e dinheiro também pra poder continuar ali. São referências próximas aqui, né, que a gente tem, são duas pessoas que, pô, que tão aqui cercando a gente e, pô, tão crescendo cada vez mais, então me espelho demais nessa galera, torço muito pelo sucesso deles e são meus amigos aí, eu gosto mais de ter eles perto de mim. Então, pô, agora que eu tô ganhando essa confiança, eu vou começar a soltar agora, tem mais duas musiquinhas aí que tão voltando da Mix Master agora, é Aine Nook, que é um housezão, e tem a Ride, que é um housezão também mais classudo, que eu segurei pra ter certeza se, pô, se tava no padrão que eu queria e hoje eu tenho certeza que tá. Tá pra ter um retorno também, né? Exato, pra ter um retorno, testando na pista elas, vocês vão curtir elas nos próximos sets aí. E tem também um edit da Blame, do Calvin Harris, que a gente tava tentando aí, sonhando com a possibilidade de soltar um remix oficial pro cara, só que tá meio difícil, é meio inacessível, então a gente vai soltar ela como edit mesmo, clandestinão, no SoundCloud, o pessoal baixa lá, free download, essa aí eu tô tocando já tem um tempo, que é um collab com o Jordan, lá de Minas Gerais, um adesão meu, e é isso, são as três mais próximas aí que tão pra soltar. e devo estar soltando elas aí, no máximo até dois meses aí pra frente, tô testando elas, os últimos acertos, e é bom pro Spotify muito em breve. Vai estar estourada lá na Universidade Paralels. Pô, se Deus quiser, vou tocar elas lá, não tem mais pra tarde no ano aí, né? Amém. Pois é, mano, e outra coisa, a gente puxando aqui, o nosso quadro chama Não é Papo é Visão, então é importante que você o convidado deixe uma visão pra rapazada que tá assistindo, pode falar, fica à vontade, uma parada que seja sua, pro público ou até mesmo pra quem tá começando. Sim. Então, a minha visão que eu tenho pra passar é que, cara, independente do que você deseja fazer da sua vida, qual seja o seu sonho, quais sejam as suas ambições, eu acho que se você botar isso como foco, como prioridade, você ser obcecado pelo que você faz e trabalhar duro, você consegue, não tem isso de, pô, não é pra mim, de eu não tenho como fazer, cara, se você é louco pelo seu sonho, você consegue fazer e basta você pensar nisso 24 horas por dia que isso vai se tornar realidade. E, pô, hoje eu posso afirmar isso pra vocês, porque eu acho que nos meus poucos dois anos, que eu considero um trajeto curto de carreira, eu acredito que eu consegui alcançar várias coisas que eu não pensava alcançar em cinco, em dez, entendeu? então, pô, botei como prioridade, fiquei louco por aquilo, 24 horas por dia durante dois anos, dormindo e acordando, pensando no meu sonho. Então, hoje, eu consigo viver um pedacinho dele, falta muita coisa, acredito, não conquistei 90% do que eu quero ainda, mas, hoje eu sou um cara feliz com o que eu apresento, com o que eu vivo e tenho uma ambição, sangue no olho pra alcançar mais e eu acredito que se você quiser, você vai poder conseguir também e você é capaz 100% de alcançar seu sonho. É isso, caralho, top demais. Se eu te falar, um clube que você fala assim, mano, um sonho nesse rolê, você estava falando de sonho, para onde que você imagina, algum dia que eu quero tocar nesse clube ou nessa festa? Qual seria? Eu acredito que... Além do P, que é o P já foi. Cara, hoje eu estou com foco muito grande em tocar na Diege, que é um grande clube do Brasil, referência mundial também e é uma parada que eu estou almejando ali e que eu estou sentindo que dá pra alcançar. Então, é um clube que é referência pra mim há muito tempo. Todo mundo que é DJ de música eletrônica sonha em tocar na Diege. Bruninha Val vai lá cada três meses, está lá direto. Então, eu vejo ela tocando, eu vejo o tanto que ela fica feliz e, pô, eu estou mirando isso daí também. A Diege, referência demais. Estou fazendo minhas contatinhas lá em São Paulo pra estar alcançando isso aí, pelo menos até o final do ano, se Deus quiser. E, pô, a longo prazo, eu acredito que é uma soundtrack boa, cara. Pô, é uma soundtrack boa. É referência demais. Quando eu tocar na soundtrack boa, eu puder levar a minha família pra estar lá atrás do palco me vendo, aí eu vou ter certeza, cara, valeu a pena, cheguei, entendeu? Eu acho que agora consegui alcançar o que eu sonhava. que, pô, é muito foda. A gente vai filmar muito essa soundtrack boa ali, me imaginando ali no front, cara, olhando pro cara lá em cima tocando e, pô, meu irmão, é muito foda. E é isso, cara. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço e eu quero chegar lá e, se Deus quiser, vamos chegar. Tem algum salvo especial que você quer deixar aí pra alguém, algum DJ, algum produtor, alguém que te ajudou que você não pode deixar de falar, né? Não pode deixar de falar aqui no nosso podcast. Uma galera me ajudou em questão de cena aqui em Brasília, mas eu tenho aí três nomes especiais que são referências pra mim, Master, e estão aí dois desde o começo da minha carreira e um de um tempo pra cá. Os dois primeiros são o Raf, que foi meu professor, que eu fiz o curso com ele, que é o fundador da Federal Music. Sim, de Akla. Inclusive, agora, agora, tipo, eu tô conseguindo rentabilizar dando curso também. Então, você aí que quer aprender a tocar, você que tem interesse, pô, me manda um aluno direct aí, pessoal, vai deixar o arroba. Tô dando curso de discotecagem e eu acredito que, pelo que eu aprendi com o Raf, o certo não é você ensinar o cara a tocar e largar ele à própria sorte. Você tem que passar uma visão de mercado, uma visão de como é que o cara vai rentabilizar aquilo, como é que o cara vai ganhar dinheiro com essa profissão, porque ensinar só a tocar é muito fácil. Você abre o YouTube e aprende. A parte mais tranquila é você virar os botões e etc. Você aprendeu com os caras que são... É, eu tive sorte de aprender, é, tive sorte de aprender com os caras pica do mercado. Já até troquei ideia em breve, vou tentar buscar. O Hal Mendes a gente já gravou no canal. O Hal Mendes já gravou? É, logo depois que ele saiu de Hal Mendes e foi pra Paris Ney. É, piratão, é bravo. Foi o primeiro estúdio até, o Hal Mendes, mora no meu coração. Eu ia pras festinhas e ele falava pode vir que você é meu convidado e saia dos rodeios pra casa dele. É, ali é inimigo do fim, ele é louco, mano. Tocou muito aqui no Val também, tá ligado? tocou. Quando estourou o eletrônico aqui no Val, ele já era um cara que tocava aqui onde era um palácio, mano. Tocava ele, 12i, tá ligado? Tocou muito aí, velho. Ele fechava muito com essa rapaziada, fez muito som aqui. Esse cara grandão, né? criou essa parada junto com o Aquila lá da Federal. Hoje deu uma segurada devido à pandemia também deu uma brecada. Chegou até a vender na época e teve que parar por causa da pandemia e a gente espera muito que volte na Federal. Se Deus quiser, tá aí, você perguntou. Volta a Federal, caralho. Volta a Razeira. Só ia tocar na Federal, cara. Volta, pelo amor de Deus, cara. Pô, e aí peguei esse feedback com o Aquila, né? E durante o meu curso eu pude conhecer o Legam, que é a segunda referência que eu vou apontar, que foi um cara que foi me dar aula no curso sobre RP, sobre mercado, sobre postura de um DJ ali, sobre como você conseguir espaço, como você se inserir. É um cara que sabe muito, né, cara? Um cara que é referência em Brasília, hoje, onde você chegar em questão de música eletrônica, se você falar o nome do Legam, ele vai saber quem é. Então foi um cara que desde a aula, antes de eu acabar meu curso, o cara me abraçou, falou, pô, moleque, eu vejo alguma coisa em você aí, vamos colar, me chamava pra ir colar, pra ver os rolês, pra ver ele trabalhando, ó, é assim que eu trabalho, entendeu? E pô, foi me inserindo, foi me botando pra conhecer a rapaziada, depois me botando pra tocar, entendeu? Um cara que sempre me abraçou bastante, eu sou muito grato, entendeu? Hoje, devo muito a esses dois, por tal onde eu cheguei. e o terceiro, cara, é o Simple Jack, da Viseira, que é um cara que eu conheci, olha que louco essa história, eu trabalhava na Vans, no final de 2022, tinha seis meses, seis não, acho que uns quatro, cinco meses de carreira, e aí a namorada dele foi comprar um presente pra ele, porque eles iam palpê, tá ligado? E eu atendendo ela, pá, e ela falou, não, que eu tô comprando um presente pro meu namorado, que ele vai tocar no Universo Paralelo, eu falei, pô, que da hora, eu também sou DJ, quem é seu namorado? Ela falou, pô, Simple Jack, eu falei, pô, referência demais, muito louco, e tipo, a gente ficou trocando ideia, eu falei, não, um dia eu vou tocar lá com ele, tá ligado? E ela falou, não, com certeza, só que nisso eu não conheci o Davi ainda, aí passou o tempo, passou exatamente um ano, em dezembro do outro ano, eu já tava com a data marcada no U.P., e fui escalado pra tocar num rolê com o Simple Jack, comemorando meu aniversário, tava comemorando meu aniversário, e aí contrataram eu e ele, eu passava a pista pra ele, e aí eu passei a pista pra ele, a gente trocou ideia ali, naqueles minutinhos ali, e aí quando ele tocou, colocou lá embaixo, a gente foi trocar ideia, eu fui contar essa história pra ele, tá ligado? Falei, pô, trombeitou a mina, e ela me disse que você tava indo pra U.P., e eu falei pra ela, cara, vou tocar com esse mano lá, um dia, vou estar na U.P. também, e aí ela falou, pô, acredito, e aconteceu, e aí tipo, quando eu encontrei ele em dezembro, tava nós dois, porra, com data marcada já pra ir, e aí a gente virou, pô, grandes amigos aí, graças a Deus, hoje é um cara que me abraçou, me passa muita visão de várias coisas que eu não tinha noção, de funcionamento de agência, de como que funciona você produzir um rolê, e ele, pô, me insere ali de dentro do rolê pra eu ver tudo, tá ligado? Me bota pra tomar decisões, pra decidir as paradas, ele vai realmente, tipo, fazendo eu aprender na prática, é um cara que sabe muito, que é o, pô, é o fundador da My House, já foi nas My House também? já colei, já, realmente é por trás da My House, que tá voltando agora, dia 24 tem a My Housezinha, pô, lá na Oca do Lago, Viotti, Nicolau Marinho, mais uns convidados aí, eu tô no Line, da Liseira também, pô, aí sim, vai ser foda, meu convidado também, cara, tem rolê pra caralho esse mês, você vai pro lá, pô, agora tem que, pô, tem o, pô, sabadão agora também, provavelmente já vai ter passado, mas tem o Tronic também, com a Gil, que é uma label muito louca, que é do Evoque, conhece o Evoque? Conheço também. O maluco doido também da cena, macaco velho, tá aí há mil anos, é brotherzão também, sou muito grato às oportunidades que ele me deu, que vamos tá lá quebrando tudo também, com a Gil, referência aí no Tech House, mina nova, tá chegando com tudo, representando as minas aí na cena, e vamos tá lá quebrando tudo, então é isso, mando um abraço pra essa rapaziada, tem o Benite também, que eu não posso esquecer, que um ano, tava na OP comigo lá também, me deu um apoio, moleque monstrinho na produção, ele é aqui do Gama, eu tocava as músicas desse moleque, e eu não sabia que era do Gama, aí um dia eu chamei ele pra trocar ideia, aí a gente trocando ideia, eu vi o DDD, falei, caralho mesmo, meia um? Aí a gente foi trocar ideia, ele falou, não, mano, isso aqui do Gama, eu falei, porra, vou marcar uma session, pá, fazer umas músicas, tem duas colab aí com o Benite, que tá na geladeira, Benite, não tô mexendo, mas é falta de tempo, mas vai sair, meu amigo, não desiste de mim não, que vai dar bom, dois sãozeira, ele é referência no Indie Dance também, na pegada que eu tô curtindo tocar, então um abraço pro Benite, pro Simple Jack, pro Áquila, pro Legan, vocês são referência demais, obrigado por tudo, e obrigado aos baronetes também, meu público aí, o pessoal lá do meu grupo, que, pô, nada disso seria possível sem vocês, que compram minhas ideias, botam energia positiva em tudo que eu faço, acredita na parada, compra ingresso, fica até o final pra ver, fomenta o orelha, apoia, tá lá na frente, sim, é muito louco, eu nunca pensei, pô, hoje é um grupo, eu li hoje, tem 270 pessoas, mano, bando de maluco, falando o dia todo lá, nem eu aguento aquele grupo mais, pô, entra, sai, entra, sai, mas a gente virou uma família, e pô, obrigado por tudo, e o que eu puder fortalecer sempre, vou tá fortalecendo vocês, do mesmo jeito que vocês me fortalecem, se eu chegar onde eu quero, eu tenho certeza que vocês vão estar comigo, nunca esquecer de nenhum de vocês, e é isso, sou muito grato a todos vocês, e tudo bom. Top demais, como é que dá sua rede social pra deixar? O arroba é barone.music, barone com é, e no Instagram, no Twitter, eu acho que é o mesmo arroba também, então sigam lá. A agenda tá aberta, a agenda tá aberta aí, pessoal, qualquer coisa, só me dá um alô lá no direct, esse mês aí, tem os três eventos que eu avisei, né, do Tronic, do Fetsync aqui no Soma, e a My House, e é isso, o restante das datas estão abertas aí, e tô priorizando um momento, é, pegar menos datas, pra poder focar na produção musical, mas, os convites estão, sendo acertos aí, quem quiser contar com o barone na sua festa, manda um alô, e é isso. Top demais, muito obrigado, meu camarada, que bate-papo foda, porra, muito foda, felizão aí, tá fazendo parte da Glele Live. Caralho, muito massa, e como o Jack Clint da loja, a gente tinha estreitado antes, esse bate-papo, e graças a Deus, no momento certo, a gente conseguiu trazer, né, mano, conforme prometido, né, a gente já tinha dado aquela ideia, e graças a Deus, conseguimos trazer um cara que é da cena daqui, pra você ir do outro lado da terra, aonde você está vendo, nacionalmente, então, anota esse nome, Barone Music, e com certeza eu vou estar no front, vou estar curtindo isso daí, pra cobrar aí. Não, com certeza, pra ver o lá, o lá, o lá, daquele leitão. Bora, muito obrigado, meu camarada, Narguilene fica por aqui, agradeço a todos que acompanham o nosso canal, um forte abraço a todos, muito obrigado, galera, em especial ao Barone Music, tamo junto, e isso é Narguilene Live, galera, até a próxima, muito obrigado, valeu. Valeu. Narguilene é com os homens, entendeu? Narguilene, parceiro, você é Brasília. e aí pengen e aí e aí e aí